Sejam bem-vindos ao Compra Racional, sua loja autorizada da Magazine Luiza, no YouTube. Antes da Lu, falar sobre esse produto, saiba que temos um grupo de ofertas no Telegram, com ofertas de diversas lojas, a todo momento, e inclusive nos finais de semana. Então faça como várias pessoas que têm aproveitado, e estão economizando dinheiro. O link, está na descrição, agora fiquem com a Lu. Vamos lá! E aí, consegui te ajudar? Não esqueça, de conferir essa oferta em nossa loja autorizada, da Magazine Luiza. Além do preço, você tem a possibilidade de retirar na loja de forma gratuita, ou receber em casa, com toda a comodidade, que a Magalu proporciona. Não esqueça de conferir se o frete é gratuito, digitando o seu CEP, aproveite enquanto durar o estoque. Vamos ficando por aqui, ao lado direito do seu visor tem mais vídeos, e se inscreva no canal. Teremos vídeos todos os dias, e a todo momento, com ofertas de nossa loja autorizada da Magazine Luiza. E acesse o nosso grupo de ofertas no Telegram. O link está na descrição. Abraços e até a próxima. Tchau!